Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto em Ti Te conceda Tua graça e Te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto em Ti Te conceda Tua graça e Te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e Teus filhos e os filhos de Teus filhos E a bênção se derrame até mil gerações Tua família e Teus filhos e os filhos de Teus filhos É contigo, é contigo, é contigo É contigo, é contigo, é contigo, é contigo Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e Teus filhos e os filhos de Teus filhos E os filhos de Teus filhos e os filhos de Teus filhos É contigo, é contigo, é contigo, é contigo É comigo É comigo Projetiza, profetiza É comigo É por mim É comigo É comigo É o rei do Senhor É comigo É comigo É por mim É comigo É por mim Amém Amém